Mais uma vez depois das três sem som Tanto motivos pra falar de mim Grave tá foda também do baixo Mano que tá proibindo tudo Vou e voando pela madrugada E com quem mais espirame de agora Polícia pode me mandar embora Só vai forte mais tralando do lado de fora Polícia tem um dia mais quente e a noite mais atrasada E essa vida é só prazer em conhecer Contou o tormento nessa estrada, a ilustrada E eu perdi do nada em conhecer esse prazer Pergunta se eu tô gostando, não é um Que eu tô é puro que tá agapando O mundo só tem um litro de um O que é que é papira? O grande é o uísque, o pikachu Se quiser coisa, né? De um infantinho, um fracu E não se sobe e desce, o lucro tá quebrado Para hospital por 10, de última madrugada E a gente se diverte com o muro do nada Vamos nessa privete Que a vida é improvisada, é tipo x Chupa de xing Chupa de xing E se encerra no nargui E se encerra no nargui E se encerra no nargui Chupa de xing Essência no nargui Tô com o destino, fi Rolando com as mina, fi Milbink e tindim Tá proibido do rir Já vacinado, fi Vai, vai Rebola pro pai, vai Abra o canto solar, localiza as espelhas Que o mundo nós vai conquistar Mas Tirogui na inveja, porra Com bolho de BM louca Pra mostrar pra quebrada que os leques Sem destino médio Bebendo inteiro nessa porra Mais percumando que outra raciça Bebendo todo 24 horas Na minha cabeça a única certeza Outro avião que me encaixa agora Mais uma vez depois das três sem som Tendo motivos pra falar de mim E a vida foda também no baixinho O que tá proibido do rir Vou e voando pela madrugada E o que mais espia a mídia agora Polícia pode me botar e bora O sol vai continuar estralando do lado de fora Eu vi a mente confusa, mas me sinto zé Já faz uns dias que eu não durmo bem No celular tem chamadas de alguém Desculpa, é que hoje eu não tô pra ninguém O grave batendo nos fundos Na minha frente as menina contraem Meus vizinhos se fingem de surdo O respeito entre nós vale mais Mais um pack de packs pra nós Ao meu lado só picos leais Deixa a boa empatizada aos nós Geligir pra esquentar os lençóis Oh lógico, lufante anel Visto em passada Observa o céu, admira as gás House quebrada, lua fechada Prebo dos puxos Vamos te pra falar Visto em passada Visto em passada Visto em passada Acesse nosso canal Reggae do Piauí No Youtube Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.